Olá, segundo ano A e segundo ano B. Olá, família, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de arte, tá? Família, peguem lá o material com os pequenos, esse daqui, tá bom? Essa pochila aqui na página 29, tá bom? Cadê aqui o número? Página 29, beleza? Peguem esse material aqui, galera. Pega lá na página 29, vamos falar sobre uma autora de Janira e sobre algumas obras de arte que ela fez. Ela fez essas cinco obras de arte aqui, ó. Tá? Estão vendo aí na câmera certinho? Cada imagem é uma diferente da outra ali, né? Então agora eu vou perguntar pra vocês aí. O que mostra cada pintura de Janira? O que elas estão mostrando pra vocês? O que elas estão representando essas imagens? Então eu quero dizer que é uma resposta pessoal. Então não existe resposta errada, tá bom? E vamos escrever lá numa folha avulsa, tá bom? O que essas imagens representam. Não é algo nada extenso, um texto longo, não. É algo breve, só pra dizer a opinião de vocês sobre essas cinco fotos, essas cinco pinturas, beleza? E na última pergunta fala assim, de qual dessas pinturas você gosta mais e por quê? Qual dessas cinco pinturas chamou mais a sua atenção? Por quê? Ó, a que me chamou mais a atenção é a pintura 3, que todo mundo tá lá, ó, parece um parque de diversão. Por quê que me chamou a atenção? Ah, porque é um lugar que eu gosto de estar, eu gosto de estar com bastante gente, parece que são bem felizes, estão dançando, né? Estão bem alegres. Então essa vai chamar mais a atenção. Então vamos ver o porquê lá também numa folhinha avulsa, beleza? Feito isso, galerinha, após observarem as imagens, responder as duas perguntinhas aí embaixo, que não precisa copiar a pergunta, apenas é só escrever a resposta, vamos lá para a página 30, tá? Olha que legal, olha que legal, essa página aqui, tá? Aqui nós temos um mosaico. Ui, tô de mão da cabeça, desculpa. Aqui nós temos um mosaico, turminha? Ali, vocês vão pegar o lápis de cor de vocês e vão pintar as figuras que estão ali e vão criar um desenho. Vão ter que se concentrar bastante para poder observar. Olha só, tem um modelinho ali em cima, né? Ó, surgiu um peixe, mas dá para surgir muitas outras coisas aqui. Dá para surgir uma borboleta, nossa, vai ficar lindo a borboleta aqui. Uma borboleta, um sapo, um cachorro, um elefante talvez. Então assim, vocês vão ter que pintar os quadradinhos ou, para ficar mais fácil, peguem um lápis de vocês, de escrever de vocês. Nossa, gente, aqui na minha mesa sabe tudo, sabia que era? Vou pegar meu lápis de escrever ali e já eu volto, tá? Voltei. Sempre sabe as minhas coisas, sempre que pode. Aí na casa de vocês também sabe as minhas coisas? Porque aqui, ó, sabe tudo da minha mesa. Vão lá, pega o lápis de escrever e faça um contorno, sabe? Até onde você quer levar o desenho, para poder... Faça apenas o contorno e traça um contorno para ficar mais fácil. Para limitar até onde você vai pintar, tá bom? Se você quiser pintar qualquer jeito ali, vai dizer, meu Deus, não vai sair nada. Mas se você limitar com o lápis, você consegue observar um desenho bem legal ali, tá? Dá para fazer mais de um? Dá para fazer mais de um. Dá para fazer um bem grandão? Também, tá bom? Fica a critério de vocês, beleza? Façam lá com o lápis de cor. Pintei bem bonitinho e, ó, cuidado com a linha. Sem passar o limite da linha, tá bom? E façam bem cabraxadinho, que eu sei que vocês sabem fazer. E fica bem lindo, tá bom? Aula de artes, galerinha, página 29 e página 30, tá bom? Quem não tem esse material, prof, eu vou sugerir uma outra atividade, daí, tá bom? Lá na agenda que eu vou deixar lá, vou escrever lá, beleza? Beijo, galerinha. Até a próxima aula. Tchau, família. Tchau, família.